Salve, salve, minha rapaziada! Começando mais um videozão show pra vocês, meus parceiros de Fuga Entre Amigos, minha rapaziada, eu tô deixando seu likezão pra apertar esse nóis, se inscreva no canal e ative as notificações que todo dia tem videozão novo aqui no canal, meu nome é rapaziada. Hoje é Fuga Entre Amigos da Visão do Polícia e nós tá de viatura, rapaz. Quem tá dando fuga é o RD, canal dele tá na descrição pra quem quiser ver a visão dele. E o bichão tá de Audi, rapaziada. Audi RS3, meus parceiros, daquele naipe. Aqui na Duster tá o Dias e aqui na rodoviária tá o Chapak. Esse canal dá, rapaziada, na descrição e nós estamos indo com a viatura da corrigidoria, fechou, minha rapaziada? Pra quem não sabe, mano, as regras, só vou estar nos vídeos passados que tem todas as regras certinhas explicando. Agora tem uma nova opção que é a roleta, a roleta de benefícios, demorou? Então, a decorrer do vídeo vocês vão estar sabendo. E aproveita também seguindo o Instagram, esse que tá passando na tela ou na descrição do vídeo, minha rapaziada. E vamos de marcha pra quem pergunta dos Vida Real. O Vida Real é de segunda a sexta, às 5h17 da tarde, né, rapaziada? Então é isso, vamos de marcha e deixa aí seu palpite de quem quer ver. Vamos de marcha, rapaziada. Vamos ver quem que vai ganhar essa fuga de seu palpite. Vamos embora, hein, mano. Vamos embora que o bagulho aqui vai ser louro, hein, rapaziada. Seja, galera. Eu tô daquele jeito, hein. Vamos embora. Deixa eu fazer um teste aqui. Ah, tá. Porque na fuga passada eu não tava atirando, não. Então vamos embora, hein, no 3, hein. 1, 2, 2, 2, 3. Vamos embora pra fazer a concentração, hein. Ah, não, mano. O cara não mandou isso ao vivo, não, mano. Olha esse cara, galera. Agora me desconcentrou eu, entendeu? Infelizmente. Vamos embora pra fazer a... Não é melhor saber o que eu dei de falar pro cara que ele é abração pra voz dele. Mas eu nunca... Ui! Eu nunca disse isso, amigão. Não, não. Vocês têm taser, viu, pessoal? É mesmo, né? Bem lembrado. Ai, ai. Vamos embora, rapaziadinho. Para de atirar em mim, mano. Fora o pneu. Galera, eu tô com fome, galera. Vamos rolar o cabo, rapaziada. E quando eu tô com fome eu não arrumo nada. Oxi. Então tá gravando todas as voas com fome, né, René? Vai ter o cara que ele tá com fome, coitado. Demorado até hoje, mano. Nossa, vamos embora. Para de calúnia, rapaz. Isso aqui é a minha terceira, quarta, quinta fuga. Foi ganhar uma rodada só ontem. Duas, tá? Vou pegar a rodovia, vou pegar a rodovia, rapaziada. Vocês quase perderam a fuga de ontem. Quase, né? É, que dá pé. Coxa ele. Eu saí da frente, porque senão ele fala que eu tô roubando, tô batendo nele. Uai, mas foi por pouco mesmo, né? Isso aí é bem sua cara, meu filho. Mas ele ia ficar parado, você quer bater em mim. Exatamente. Mas eu não falei nada, que porra, bagunça é você, meu filho. Nossa, eu queria vir pra cá, rapaziada. Localização. Descendo o carpeque. Ai. Virou na Karteck. Beleza. Passando o Karteck, virou no sentido posto. Nossa, eu fundei o teto aqui do bagulho. Pegou aqui no bequim aqui. Olha o chapebo. Japonês, japonês, japonês. Vê se meu teto tá fundado atrás aí de... Olha, passando aí, ó. Não, tá celular. Não, isso aí, senhora. Tá amassado, chapa. Nossa senhora. Desceu o UDP. Essa viatura é muito ruim de controlar. E o tempo que alguém colocou aí? Aqui, ó. Dois minutos agora. Nossa. Tá pra onde? Tá pra onde? Eu vim aqui nas lojas de roupa. Aquelas unhas estreitas. Cheio de pedestre. Se matar um, você vai ver, viu, senhor? Não, não. Aí, se chapou, Dio. Mano, tô longe de você, viu? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pia, Pia, Pia. Ô, Dias, você é chato, hein, Dias. O tronofeer? Não, não, não. Voltando, voltando aqui, ó. Ah, Deus, você tá parado? Tira o filme, tira o filme. O viatrano já parou, chupou limão. Meu teto tá fundado. Fura, 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 fura. Boa! Tá aqui no filme, aqui no filme. Cara furou meu pneu, Robertinho. Cara furou meu pneu, galera, com arma de fogo, entendeu? Não. Fecha, 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 fecha. Vai dar três minutos, vai dar três minutos. Só pra bater depois de vinte e cinco, chapaques. É, deve ser mesmo. Ó, penetra, êêêêê! Ah, manda aí a sair da rua. Três minutos, rapazão, três minutos. Xão brega! Nossa, mano, o pneu furado já era. Nossa! Não tá batendo, caldele? Fura mais um, fura mais um, fura mais um. Já era. Eu acho que furou o dele, hein? Furou outro? Eu acho que sim, hein, furou não? Eu acho que não. Sai! Vambora, rapaziada. Ó, acho que o bichão metendo o bala pro meu rumo aqui. Ah, mano. Rodou, rodou, rodou. O cara não pode rodar, mano. Ih, é um blay, blay. Fega aí, fecha aí, fecha, fecha, fecha. Desistiu, desistiu. Já era, desistiu, desistiu. Desistiu, desistiu. Desistiu, desistiu. Vai, abraçou. Deita, 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 deita. Nossa, mano. Deita, deita. Nossa, calma, 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 calma. Já era, mataram. Já era, rapaziada. 1x0 pra nós daquele jeito. Estourou o pneu, rapaziada. É batata. Não tem nem o que fazer, meus parceiros. Não tem nem o que fazer. Mas é marcha, rapaziada. Vai achando que é. Quem tá heróis, rapaziada? O abjão deitado. 1x0 pra nós e vambora, hein? Vamos de marcha, rapaziada. Pra segunda rodada está 1x0 pros policiais. Eu acho que ele não vai arrumar muita coisa, não, rapaziada. Ser bem sério pra vocês. Vamos de marcha. Deixa nos comentários quem que vai ganhar. Olha, cara, do bichão. Jaqueta verde. Carro verde. Vamos embora, rapaziada. Que a gente tá fazendo o nosso, hein? Diferente da última fuga, que a gente quase ganhou. Não ganhou de marcha, rapaziada. Essa aqui a gente vai... Eu creio que a gente vai perder 3x0. Mas enfim, tá todo mundo no jeito aí? No jeito, capitão. Ai, que soninho. Ai, vambora, vai. Vambora então aí no 3, hein? 1, 2, 3. Você vai postar quando esses shorts aí? Shorts, amigão. Shorts? Ai, ai, ai. Que fome que eu tô. Tá matando, tá em choque, tá em choque. Nossa, eu vi estourar o pneu dele, estourou o pneu do NPC. Eu acho que estourou... Eita! Rapaz! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha, fecha! Ah, furou o meu pneu, mano. Nossa, furou o meu também, mano. Caramba, bicho, eu furou o meu pneu, mano. Furou o meu na última rodada, hein, Porsche. Lá ele. Não, de agora, quem foi que furou dele? Foi eu ou foi vocês? Ah, foi você, né? Eu não fui, eu não fui. Eu não fui, não fui, não. Ah, eu atirei, ué, então. Nossa, eu deitei sem sono. O pneu da viatura foi IF, hein. Eu não furou o pneu, eu não furou o pneu, ué, ué. Fecha, fecha, tem que fechar ele, mano. Não, não precisa fechar, não, migão. Aí, vai do outro lado, vai do outro lado, alguém engole ele. Calma aí, também. É o cara da rabota ali. Ele tá calando o bala, hein, cuidado. Não, 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 não. Ah, furou, virou. Ah, furou. Ah, furou. Ah, furou. Ah, furou, virou, mano. Furou? Que cagada. Furou, furou. Furou os dois, rapaziada. Ele furou o meu da frente aqui, lá ele. Eu vou bater em frente. Seca, seca, seca. Eita. Ô, pedestre. Calma aí, doidão. Estourou, estourou o pneu. Eu estou na esquerda, hein, parça. Começou para um lado agora. Ok, ô, chapato. Chapato furou o pneu. Chapato furou o pneu. Chapato furou o pneu. Fui eu, não, nem tô atirando. Quem estourou o pneu aí agora, foi o dia? Alguém furou o meu. Eu não tô atirando, vou atirar agora. Eu também não. Puxa, furou sozinho, então, é? Opa, foi sem querer, capital. Falou que ia bater, mano. Opa, rapaziada. Puta aí, pute o bração aí. Tá no detran aqui. Minuto e quarenta. Mano, o carro já não freia não é normal. Nossa, quase que eu potei. Olha, ele que furou mais o pneu de alguém aí, ó. Ô, senhor, chapato, eu tirei você? Não, meu pneu tá cheio. Ô, senhor. Nossa, senhor, ficou bandido. Eu já acertei o pneu dos chapatos duas vezes, mano. Puxa, senhor, rapaziada. A banda dele foi o pneu da Dunstor estourar agora, mano. E quem é a Dunstor? É eu aí. Caiu, 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 caiu. Caiu aonde? Pode continuar, pode continuar. Também vim atrás aqui. É aeroporto, aeroporto. A gente furou mais um. Ai, ai, ai. Pra mim era o chapato que você tava de... É, não é eu. De Dunstor. Aonde, capitão? É aeroporto, aeroporto. Ai, caramba, bati. Sentido do Los Santos aqui da polícia, do aeroporto. Sentido contrário. Sentido do aeroporto mesmo. Olha lá, eles lá. Eu tô com um pneu furado, mas não quer estourar, estourou? Eu tô com um pneu só. Eu tô com um pneu só. Ele tá, mano. Ele tá onde? Subindo pro aeroporto. Voltando pra cidade. Bate aqui na pilastra. Bate no Dunstor. Tá me chamando de bração, só porque eu sou bração. E o tempo? Tem tempo não, pô. 2.8 segundos. Ah, não, Dias. Para com isso aí, meu. 8 segundos. Tá onde? Eu não consegui entrar onde, rapaz? 3 minutos, 3 minutos. Pra meter o pau. Ele tá onde? Tá ele. Tá aqui no... Ai, nossa senhora. Localização. Tá, é... Lixeiro, lixeiro, lixeiro. Lixeiro, isso. Ferro velho, ferro velho. Olha que reto aqui, rapaziada. Ixi, não tem saída aqui, mano. Entrou-se de um esgoto aqui, ó. Eu não consigo dirigir. Tô sem pneu. Nossa, rapaz. Nossa, caiu no esgoto. Caiu lá embaixo. Ai, não... Ai, ele lascou mesmo. Ele caiu no esgoto? É, foi. Vai dar fuga agora. Vai dar fuga. Ô, a viatura pulou no barranco ali. A viatura pulou no barranco ali. Atrai o blazer vermelho que eu vi. Você caiu lá embaixo também. Não, eu caí. Eu não pulei, eu caí. Tá no esgoto, tá no esgoto. Tá no esgoto. Aí fica fácil. É, tecnicamente não pode, né? Eu dei a volta, eu dei a volta. Eu não pulei, eu desci devagarzinho. Não. O arranco, você é moto? Aqui é try blazer. Aqui desce e sobe tudo. Ah, tá bom, então. Eu parei aqui, desisto, desisto, desisto. Aí ficou fácil. 2x0 pra polícia, galera. Vamos embora, rapaziada. 2x0 pros polícia, mano. O bichão ficou brabo. Rapaziada, eu desci devagarzinho. O bagulho é try blazer, rapaziada. O bagulho desce, mas tá suave. Vamos de marcha. Se ele fizer, dá tempo de desempatar. E vamos embora, rapaziada. Deixa o like, compartilha. E vamos de marcha, hein? 1, 2, 3. Olha, esqueci até de ligar a viatura, mano. Vou até ficar mais atrai, mais suave. Diretamente o motorista aqui, né? Graças a Deus. Essa é a intenção. Vou ir na boa, rapaziada. Fica tranquilinho. Então coloca o áudio aí, então. Ai, vou parar aqui. Fica tranquilinho aqui, rapaziada. Olha a bala, olha a bala comendo solta, hein? Nossa, meu cachorro pegou o carro ali. Quase matei o cidadão de bem ali, rapaziada. Filme virou à esquerda. Todo lugar nenhum. Opa, cá pra tá não, cá pra tá não, filho. Cachorro foi na porta do estúdio de filme. Direita. Pegou beco. Sem saída. Tá em choque, tá em choque, tá em choque. Suba a escada ele não vai. Tranca ele, tranca ele. Tem que sair daqui, filho. Não fez não, hein? Tá se enfiando onde não conhece. Vai dar ruim pra você, hein? Amigão, sou conhecedor, beleza? Conhecedor. Bateu. Prédio inútil. Poxa, o prédio tá aqui? Tá estranha essa VT do MK, hein? É, tudo tá estranho, né, mano? Eu vou parar de coisar, cara. Onde que ele foi, ô, Dias? Tá, Rondo Shopping. Todos os caras reclamam, rapaziada. Papo reto, mano. Perda a oficina antiga. O cara reclama de tudo, mano. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo, mano. Nunca vi isso aí, mano. Ponto de estalhada, ponto de estalhada. Pegar a rodovia, pegar a rodovia. Rodovia, rodovia. A gente do interior. A gente do prisão. Tá na contra. Nunca vi os caras reclamar tudo, rapaziada. Voltando praça. Ponto de estalhada, ponto de estalhada. Cadê o rapazão? Tô sem o pneu, ponto de estalhada, ponto de estalhada. Ela tá tentando aqui, mano. Esse cara deu perdido aí. Tá aqui, ó. Pegou pra direitinha, vai sair do hospital. Hospital, hospital, hospital. Foi o resto, foi o resto. Tinha no interior. Tinha no praia, quer dizer. Desceu a rodovia. Ah, mano. Tapei aqui, mano. Ah, mano. Aí é foda, mano. Perdi o visor, perdi o visor. O último visor foi aqui no rodovia, sentido praia. Aí é foda, mano. Viatura se capotando tudo, mano. Oi! Viatura ficou até deformada, mano. Oxi, mais foi o helicóptero. Não, só que ele caiu. Não, não. Mas já era, rapaziada. Pra mim já era, mano. Tava acompanhando sozinho. Ele furou no pneu e não teve como. É, já era, rapaziada. Já era, tá bom. Já era, meus parceiros. Já era. Vamos pra próxima. 2x1, rapaziada. 2x1 pra nós. E vambora, meus parceiros. Aquele jeito, hein, rapaziada. O bagulho tá louco, hein, mano. Vamos demais, rapaziada. 2x1. O bicho conseguiu dar fuga. Se ele fizer empate, se ele não fizer, nós ganha, né, rapaziada. Vambora com as duas tritadas, aquele modelão. Vou até mostrar aqui, mano, ó. O bagulho não tá com... Não tá com auto-reparo. Não tá com nada, mano. Os caras ficam falando que ele tá roubando, não sei o que. Aquela hora na montanha até que... Até que pode deletecir, mano. Mas eu fui devagarzinho, tá ligado, rapaziada. E aqui é trial blazer. Aqui o bagulho sobe desse barranco, tá ligado. Mas tá suave. Vamos de marcha e vambora, rapaziada. Comenta quem que vocês acham que vai ganhar, hein. Ligar a sirene, rapaziada. Pra os caras fechar ele, ó. Virou aqui na rodoviária. Ficou direto. Comprei um pãozinho. Alguém quer alguma coisa pra daria? Ficou com a tempo. Comprei um pãozinho. 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 Ah, mano. Por que o chapaco não tira essas lombadas aqui, galera? Essas lombadas é só pra me atrapalhar. Atrás da polícia militar. Tô metendo bala pro rumo. Bateu. Mentira, mentira. Nossa senhora. Vamos embora pra dar concentração. Tá... Acho que eu não sei onde que eu tô aqui, não, velho. Vai sair no posto da praça, tá ligado. Sim. Em Detran, na mil grau, lá. Por esquerda, sentido a casa antiga, minha. Opa. Direita, sentido o posto da Trampa hoje. Tô longe. Não tô chegando. Do lado do Carrefour ali, ó. É... Oficina 446. Do lado 46 aqui, ó. Nossa senhora. Tá fechado. B466. Tá batendo tudo aqui, bração. Ai, ai, ai. Vou trancar ele, vou trancar ele. Vai sair, vai sair, vai sair. Nossa senhora. Saiu. Puta. Nossa, irmão. Bateu nessa linchira aqui, peraí. Tá no beigo aqui, ó. Isso, 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 isso mesmo. Nossa, irmão tem coisa aqui. Bateu, tui, bateu. Travou, o carrozinho. Travou, travou. Ai, quase me ganhou. Travou eu aqui. Ah, furou, 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 furou. Caramba, gente. Sai, sai, Robert. Pensei querer, não. Pensei querer, não. Pensei querer, ele deu ré. Tá dando tiro pro homo. Não, não precisa atirar, não precisa atirar. Nossa, o que que é isso, mano? Tá louco. Cara tonto. Ai, mano. Olha. Sem pneu já era, velho. Quando é o pneu traseiro... Fecha, fecha, fecha. Ficou batendo, velho. Ficou sem querer, foi sem querer. Quando é o pneu traseiro assim, já era, mano. Eu tenho que dar pra controlar, mas o traseiro... É. Traseiro, o Guia se quer jogando aí. Usa a MK de escudo aqui, filho. Usa a MK de escudo. Então, cara, então para. Então, para, abraçando. Ah, 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 ah. Tenta fechar, tenta fechar, tenta fechar. Ele quer furar o pneu, Bruno. Acabou de pneu, viu? Seu pneu furou, furou não? Você acha que não. Nossa, minha viatura tá tortinha já. Tá aí, você tá até dando um grau. Ai, ai, ai. Ei, ei, ei. Que isso aí? Tá voando, hein? Rodou, rodou. Você não viu rodando não? Aí você pulou pra cima. Vai bater agora. Rodou, amigão. Ai, 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 ai. Vocês davam muito esses freios de uma vez, mano. Ele furou também ou eu vou continuar andando? Aqui não tem freio, não. Ai, ai, ai. Dá pra andar olhando pra trás. Vem pro outro lado, a gente. Vem pro outro lado. 30 segundos, hein. 30 segundos, rapaziada. Nossa, já? Ai, ai, ai. Nossa senhora. Eu não sabia que isso ia virar. Ele deu certo, né? Vai ficar difícil, né, Robert? Não tem como te defender, né? Ei, aí ficou bom, hein, viatura. Decapotando sozinho aqui. Tá na avenida onde você morava, Miká. Virou onde eu moro. Onde eu morava com o Diego. Onde eu namorava com o Dias? Na rua, diferente do que a casa do Diego matou. Ai, porra, meu pneu. Ai, filho da mãe. Pô, ele tá bom, Amir, hein. Passou o sentido do posto aí, ó. Reto aí, ó. Bate no lixo. Ei, bate no meio aí. O que que é isso? O lixo. Não bate no nada aqui, mano. Bate no lixo. Como que você bate no posto? Cadê, cadê? Põe, 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 põe. Foi reto, foi reto aí, foi reto aí. Tá, mano. O carro não para de rodar, mano. Aí, olha, olha. Tira ele no aeroporto. Pegou o rodovia. Vambora, rapaziada. Tá, olha isso. Bateu sozinho. Bate nele, bate nele. Nossa senhora. Bate nele. Calma aí, Miká. É nele, Miká. Não tem freio. É nele, é nele. Não tem freio essa viatura, mano. É pior que nós sem pneu, velho. Eu tô com pneu. Ele subiu, ele subiu, ele subiu. Subiu, bora. Pra onde? Ah, não, mano. Tá aqui, ó. No estádio, no estádio, no estádio. Cala a boca, chapaz. Tá saindo no estádio, meu irmão. Nossa, já perdi. Tá saindo no estádio. Aqui, ó. Aqui, ó. Mano, o chapazinho é chato, viu, galera? Chapazinho. Cadê, 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 cadê? Uh, atira. Desculpa, rapaziada. Vai ficar com parada de você, viu, chapaz? Uai, aqui é o polícia, rapaz. Vem cá. Aqui é a ordem de compromisso, amigão. Cadê ele? Naquela mesma pontinha. Volta no estádio aqui, mano. Volta à direita. Ele tá sem pneu, Miká. Vai, viu? Nossa. Caiu, caiu, caiu. Ah, aí ficou fácil, hein? Desvirou, desvirou. Aqui não tem pra gente sair, pai. Vai, 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 vai lá, vai lá. Nossa, pegou de louco. Logo desceu, rapaziada. Ai, mano. Lixeiro, lixeiro. O MK está com pneu, MK, pelo amor de Deus, mano. Ferro velho, ferro velho. Puxa, mano. Faz brilho que você viu pra poder ferrar o pneu. Lixeiro, 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 lixeiro. Furou mais um pneu, furou mais um pneu, meu. Voltou, voltou, voltou. Ah, os aventuras se bateram aí, mano. Aí, 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 aí. Agora vai, agora ele vai sentir. Eita, meu Deus. Nossa, o outro já ficou lá no lixo, meu irmão. Fica aí mesmo, aí de cá. Fica aí mesmo. Virou o trem, viu? Viu do trem, voltou pra rodada normal. Eu não faço curva. E eu não viro. Girou, girou, contra o seu. Ai! Foi só a gente girou, não, pô. Eu tô errando, meu. Perdeu essa pila da mão. Tá, tá. Eu tô errando, meu. Me furou. Eu tô errando, meu. Eu não consigo virar sem... O cara rodando. Sem gozar. Nossa, eu tô do céu, rapaziada. O que que tá acontecendo com essa minha ativa, mano? Caramba, cara, vai. Isso, estoura a mãe. Defende ele, vai, Melio. Ai, não vira sem rodar, mano. Mano, eu quero saber como é que ele estourou meu pneu, mano. Boa, boa, vai, vai, no carro. Eu já parto. Ai, fechei ele, fechei ele. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Vai, Melio, vai, Melio. Eu tô acertando. Vai, Melio, vai, Melio. Ele estourou nos pneus. Me desqueira, me desqueira. Me desqueira. Nossa, o que é isso, rapaziada? Foi reto, me chope, foi reto, me chope. Ai, virou esquerda no posto. Ficou papão. Vira, 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 vira. Direita, esquerda, sei lá. Ele foi reto, foi retão, foi retão. Fui redia. Kartek, kartek. Mano, se não perder, sair eu desisto da vida. Você viu ele? Foi reto. Eu viro Kartek, o meu bagulho não vira. Virou esquerda, virou esquerda aqui, ó. Sai, NPC. Tá aqui no bagulho de japonês, aqui atrás, aqui, escondido. Ele é aquilo, ele é aquilo japonês. Ai, xin, xin, xin. Posto BR. O filho, o carro me fechou. Vocês mataram o cara aqui. Não dá, NPC lixo. O filho, rodou, rodou, rodou. Você não vai fazer a gente. Acabou de desistir. Desistir. Deitar. 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 Daquela hora, galera. Calma que eu desisti lá. Que ladrão ali, robô. Poderia ter ganhado, mano. Entendeu? Vamos de margem, rapaziada. Já era, ganhamos daquele modelão, rapaziada. E é isso, meus parceiros. Daquele jeitão. Se inscreve no canal, passa no canal da rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.